Bom dia a todos. Não sei se me conseguem ouvir. Sim, perfeitamente. Ok, boa. Eu chamo-me Inês. Comigo está o Pedro. O Pedro vai ser o vosso guia. Não sei se queres dar alguma coisa, Pedro. Não, bom dia a todos. Enquanto Inês vai estar aqui na sala de controle da nossa experiência, eu vou lá abaixo. Vou explicar um bocado o que é que se faz e como é que é a experiência ao vivo. Inês faz aqui o bom dia. Gere a emissão daqui do CERN. Se sempre tiverem questões, podem escrevê-las no Q&A e depois eu vou lê-las e o Pedro pode nos ajudar. Agora eles vão preparar-se para irem, para descerem. Eu não sei o que é que vocês sabem sobre o CERN, sobre o CMS, mas vou tentar explicar assim de uma maneira muito geral. Eu não sei se antes a professora Ana quer dizer algo. Eu não sei se eu posso continuar. Oi, bom dia. Pode continuar, Inês. Se tiver perguntas, eu levanto a mão aí e daí você vê o melhor momento de responder, tá bom? Bem-vindo a todos. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, já deixei lá no chat, mas por favor, usem o Q&A para fazer isso. E é isso. Aqui a gente está com uma turma bastante heterogênea, tem estudantes de ensino médio, tem estudantes de ensino superior. Eles sabem mais ou menos o que é o CERN, mas eles estão aqui para conhecer. Então, o que você puder explicar seria ótimo, tá bom? Muito obrigada. Sim, nós queremos que esta sessão seja com muitas perguntas, por isso, por favor, façam perguntas. Queremos que seja interativo, porque também é sempre bom para vocês. Eu não trabalho aqui no CMS, mas o Pedro trabalha. O Pedro é mesmo físico, por isso ele pode responder melhor às questões que vocês tenham de física. Eu trabalho em informática, no CERN. E, portanto, também podem fazer perguntas de informática, se quiserem, se bem que não vão ser tão relacionadas com a nossa visita. Portanto, neste momento eles estão a mostrar-vos o control room daqui, o centro de controlo, que é onde nós estamos todos, para já. Portanto, é um sítio bastante grande, com muitas pessoas, muitos ecrãs, a mostrar o que é que se passa com o detector. Então, estamos aqui a ver a sala de controlo, antes de sermos lá abaixo. Tem montes de ecrãs. Vocês estão a ver aqui o Zoltan, que está a dirigir a emissão, e aí nesta de costas. E cada um destes ecrãs é dedicado a controlar ou a monitorizar uma parte do detector diferente, está bem? Depois tem aqui um grande painel cheio de luzes, no caso de ser preciso resolver a... Nós fazemos tudo por computador, mas às vezes é preciso tomar ações manuais e é aqui nestes botões todos que se pode tomar uma ação como desligar o detector ou algo desse género também. Normalmente, aqui na sala, tem sempre físicos e engenheiros, que estão a fazer os turnos, 24 sobre 24, em turnos de 8 horas, durante a maior parte do ano. E este é um período especial, porque nós estivemos parados, sem estar a fazer colisões durante 3 anos, e agora estão... está-se a preparar o detector para começar a tomar dados dentro de algumas semanas. Então, é um período bastante ativo, em que há imensas pessoas aqui a preparar o detector para começar a tomar dados outra vez. Então, agora vamos lá abaixo e vamos chegar no elevador a 100 metros de profundidade onde está o detector, está bem? Inês, se quiseres continuar. Sim, posso dizer, sim, algumas coisas mais gerais. Nós aqui no CERN estamos a estudar muitas coisas. Uma delas é, por exemplo, o que é que é matéria, não é? E vocês sabem que, portanto, matéria... Matéria, nós temos moléculas, dentro de moléculas temos átomos, dentro de átomos temos porcos, e cada vez coisas mais pequeninas que nós não conseguimos ver. e então nós temos estes detetores gigantes, mesmo para tentar estudar, por exemplo, o que é a matéria. e tentar ver essas coisas tão pequeninas. Isto é o Pedro a entrar. Existe uma leitura dos nossos íris. Tem uma pergunta para mim. Sim, diz Pedro. Não, 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 não. Força, força. Sim, tem uma pergunta para mim de informática, se usamos Linux nos computadores. Sim, é assim, aqui usa-se um bocado de tudo, tanto há Windows, como há Mac, como há Linux, como há CentOS, há um bocado de tudo. Nós temos algumas licenças para podermos usar o que nós quisermos. Mais sobre o CERN e o CMS, aquilo que eu estava a dizer, que nós usamos estes detetores, então, para ver se as partículas estão pequeninas. Aquilo que acontece é que nós temos um átomo de hidrogênio, nós tiramos os eletrões e ficamos só com os protões, e eles depois vão para o nosso Accelerator Complex, que é um complexo que nós temos de aceleradores, que é uma cadeia com vários níveis, e em que estes protões são acelerados. Portanto, o Pedro agora está no elevador, que está neste momento no zero, à superfície, e vai descer até ao menos 100. Aqui é uma imagem do nosso complexo de aceleradores, como podem ver, é mesmo muita coisa. Nós estamos no CMS, neste momento, mas começa tudo no LINAC. Esta é uma imagem antiga, tem o LINAC 2, agora é o LINAC 4, e depois tem várias cadeias, como o booster, o PS, e a cada LINAC, a cada nível, os nossos protões são acelerados cada vez mais, até chegarem ao LHC. E no LHC eles são acelerados a 99.99% da velocidade da luz, e nós fazemos colidir estes protões em alguns pontos, que é um deles é o CMS, que é onde nós estamos. Portanto, estes pontos onde existem essas colisões, e mesmo o LHC estão a 100 metros de profundidade, como podem ver nesta imagem. Portanto, as outras experiências são o LHCB, o Atlas e o Alice. Está aqui uma imagem dos nossos detectores. E a imagem do centro é uma imagem dos túneis. Para vos dar uma ideia, agora estamos aqui a mostrar, já descemos, estamos cá em baixo, e estamos a mostrar na imagem um dos poços pelos quais é descido o material cá para baixo, está bem? E é um poço que tem quase 100 metros de profundidade, como a Inês estava a dizer. O LHC está todo aqui debaixo de terra, num sítio onde a camada rochosa garante que é estável, e este é um dos poços onde tudo é descido, está bem? Portanto, foi por aqui que nós descemos, não fizemos escalada, mas viemos no elevador, mas cada vez que é preciso trazemos coisas grandes cá para baixo, e vou-vos mostrar o detector todo, foi descido por um poço semelhante a este, um bocado mais largo, depois de ter sido construído à superfície, está bem? Foi tudo construído à superfície, foi tudo descido, e depois foi tudo montado na sua forma final cá em baixo, está? Portanto, estamos aqui mesmo a entrar já na zona experimental, a caverna da experiência está dividida em duas partes, tem uma parte que é chamada sala de contagem, da eletrónica, onde nós fazemos a leitura do detector e fazemos a contagem dos eventos, e ao lado, protegido por uma parede de betão, está o detector, e a parede do betão está dividido os dois, que é para proteger da radiação que é produzida cada vez que há colisões ali no meio, está bem? Aqui estão a ver algumas fotografias da construção do detector, como é que foi as escavações para abrir a caverna experimental e o túnel, a montagem à superfície de todos estes elementos, que eu já vou explicar mais daqui a um bocado. Estão a ver aqui à volta, em algumas fotografias dá para ver a tudo campos, está sempre tudo cultivado, ou vaquinhas a pastar, e está tudo relativamente imperturbado em relação ao que acontece cá em baixo, a 100 metros de profundidade, quando estamos a colidir os protões e os iões pesados, e tudo isso, para fazer as nossas medições, a nossa experiência, as nossas pesquisas. Não sei se há perguntas, vão fazendo perguntas que assim ajudam a manter a discussão, está bem? Inês, passo para ti que agora é um bocado... Sim, sim. Portanto, os nossos protões então colidem em sítios como o CMS, e aquilo que nós queremos estudar é basicamente um largo espectro de física. Eu só queria abrir aqui um parênteses para vos dizer que não é só física que fazemos aqui, há mais coisas como informática, como... Há um pouco de tudo em engenharia civil, pronto, e que por causa do CERN, por causa destas investigações todas que nós fazemos, já muita coisa foi descoberta ou inventada, como por exemplo as luzes LED foram inventadas no CERN, o primeiro touchscreen também, portanto coisas que nós usamos todos os dias no nosso dia-a-dia foram inventadas aqui. O Pedro está-vos a mostrar então aquela sala que ele falou, para onde passam os dados. Estás-me a ouvir Inês? Sim, sim. Aqui é um bocado barulhento, tudo isto foi eletrónica, a maior parte desenvolvida pelos institutos que participam na nossa experiência, na minha experiência, desculpem, e cada peça de eletrónica tem função diferente. Pode haver partes de eletrónica que são para controlar, para fazer a injeção das altas voltagens, há a parte de eletrónica que é dedicada a fazer a configuração do detector, há a parte de eletrónica que é dedicada a fazer a leitura e a decidir se cada colisão é interessante para guardar ou não, e tudo isto está armazenado... Está tudo armazenado neste... em dois andares semelhantes a este, que... E para dizer, tudo isto é muito barulhento, porque a eletrónica obviamente dissipa muito calor, e, portanto, está cheio de ventoinhas a refrigerar tudo aquilo que está aqui a acontecer. Agora vamos aqui mostrar só as altas tensões, são uma série de... Vamos ver assim uma série de cabos vermelhos por aqui... Tudo isto tem que estar... Temos que saber de onde é que vem para poder injetar as tensões corretas. Portanto, há um... Não sei se já viram uma quantidade de cabos tão grande, mas há cabos deste género para todos os elementos do detector, que são milhões, está bem? Portanto, cada cabo deste depois é redistribuído para levar a corrente, a tensão correta a cada um dos elementos do detector. Portanto, podem imaginar o detector como sendo uma câmera fotográfica com várias... Várias dezenas de milhares de pixels, de milhões de pixels, está bem? Portanto, é uma câmera gigante enorme que é usada para fotografar coisas que ocorrem a distâncias muito, muito pequeninas, distâncias mais pequenas que o tamanho de um protão, está bem? Eu tenho uma questão para ti, Pedro. A questão é... Bom dia, quando vocês conseguiram capturar antimatéria, o que é que conseguiram analisar? Isso ocorreu mais do que uma vez. Antimatéria? A captura da antimatéria? Ok. Ocorreu mais do que uma vez, obviamente. Não ocorre nesta experiência que nós estamos a visitar. É uma experiência especial em que existe um chamado desacelerador. Agora, só para dizer, estamos a mostrar a porta para o acelerador. Nós não podemos passar, só pessoas do acelerador é que podem passar. Mas, em relação à antimatéria, nós não usamos um acelerador. Temos que usar um desacelerador para depois, para fazer parar, vá lá, ou diminuir a velocidade da antimatéria. E depois, tentar formar um antiátomo. E isso ocorreu várias vezes. Só para mostrar. E tem uma fotografia, não é o acelerador a sério. O acelerador a sério está do outro lado da parede. Mas, se nós estivéssemos dentro do túnel, o túnel pareceria assim, está bem? 27 quilómetros de perímetro. E estes elementos azuis, que estão aqui, são chamados de dipólos magnéticos, que têm só uma função, que é curvar o movimento das partículas, para tê-las em trajetória, para depois colidir em quatro pontos especiais, que são os quatro pontos das experiências do LHC. Retomando a discussão da antimatéria, desculpem lá. Em relação à antimatéria, fizemos isso várias vezes. Não dura muito tempo. Portanto, tem-se de voltar a repetir. Muito tempo estou a falar de alguns minutos. Por exemplo, para fumar um átomo de anti-hidrogênio. O átomo de anti-hidrogênio, ao final, em alguns minutos, vai encontrar alguma coisa pelo caminho e vai-se aniquilar, vai-se desfazer. Vai dar origem à luz. Então, temos que voltar a repetir. Mas isso faz rotina... Há uma rotina para fazer isso. E, portanto, temos feito bastantes estudos nessa área, aqui no CERN, também. Há outras perguntas? Não. Não, para já não. Ok. Aqui, a Inês estava a mostrar isto há bocado. Este esquema é o esquema do acelerador, do complexo de aceleradores do CERN. Nós estamos aqui, experiência CMS, também. Estão a ver? É um dos quatro pontos que está aqui à amarelo no acelerador. Do outro lado, CMS, fica a experiência Atlas. São dois detectores mais ou menos equivalentes, embora com tecnologias muito diferentes. E são os dois detectores responsáveis pela descoberta do bosão de Higgs. E, para além destas duas experiências, existem a experiência Alice, que estuda iões pesados, coisas que só ocorrem no interior de estrelas de neutrões, explosões de supernova, coisas muito exóticas. E a experiência LHCB, que estuda a diferença entre matéria e antimatéria. Porque é que tenta chegar... Uma das questões é porque é que o nosso universo evoluiu de tal forma que somos maior parte constituídos de matéria. E a questão é para onde é que foi a antimatéria. E é isso que a experiência LHCB estuda. Só para vos mostrar também, aqui, vocês têm... Não sei se dá para ver na imagem, mas só para mostrar. Desde o início da aceleração, que começa aqui numa garrafinha de protões pequenina, a velocidade a que os protões viajam aqui dentro é muito próxima da velocidade da luz. Está bem? Vão a 30% da velocidade da luz. E todo este complexo acelerador vai aumentar gradualmente a velocidade, até muito próximo da velocidade da luz. Mas vocês, se virem os números, a velocidade está a aumentar muito, muito pouquinho. Porque é um limite da relatividade do Einstein que partículas que têm em massa vão se aproximando da velocidade da luz. Mas nunca atingem a velocidade da luz. E o que está a aumentar brutalmente é a energia que as partículas levam. Quase três ordens de grandeza. E neste momento o LHC é o colisionador mais energético do mundo inteiro. Portanto, é o único aquilo que conseguimos fazer. Então agora vamos entrar para o segundo lado da caverna, onde está a experiência montada. Vamos passar aqui outra vez no leitor de retina. E passo para ti, Inês. Eu não sei se vocês têm questões, mas escrevam questões. Aproveitem enquanto o Pedro está aqui. Ninguém quer perguntar nada? Para que serve este leitor? É só para confirmar a identidade do Pedro. Porque nem toda a gente pode aceder ao detetor. Por muitas razões. É preciso ter alguns treinos também que nós temos de seguir para poder ir, como evacuar, sobre a minha emergência, coisas assim. E então isto é mesmo para verificar se a pessoa em questão tem esses treinos e tem esse acesso. Pedro, eu tenho uma questão para ti, mas há um bocado geral. Como funciona o acelerador de partículas? Como é que funciona, desde o início até ao fim? Estás-me a ouvir ainda, Inês? Sim, sim, estou. O acelerador funciona, antes de entrar, porque ali é um bocado barulhante. Portanto, tudo começa numa garrafinha de hidrogênio, uma coisa pequenina, assim deste tamanho, de onde extraímos o átomo de hidrogênio. E o primeiro passo do acelerador é retirar o eletrão e separar o protão. Ficamos só com o protão. E depois o que se segue é, imaginem uma cadeia de pilhas, pilhas elétricas, e o que vai acontecer é que as pilhas vão criar uma diferença potencial. E o protão vai viajar ao longo desse campo elétrico, dessa diferença potencial. Portanto, vai ser acelerado. Numa primeira fase é uma aceleração linear. E depois, no que se segue, nós vamos querer curvar a trajetória do protão. E normalmente nós curvamos porque queremos que o mesmo feixe sirva para mais do que uma experiência. Está bem? Temos quatro experiências, portanto a única forma de distribuirmos os protões para estas quatro experiências é termos uma trajetória circular. Então, o que é que acontece? Para podermos curvar o protão, nós temos que aplicar um campo magnético. O campo magnético, se tiver direção vertical, vai acontecer que o protão vai andar à volta, tem carga, as cargas vão andar a circular à volta do campo. Portanto, isso é o que aqueles tubos azuis fazem. Criam um campo magnético vertical para curvar os protões. E depois, no LHC, há um ponto em que os protões vão passar por uns elementos especiais, chamados cavidades de radiofrequência, que vão injetar uma onda eletromagnética que vai basicamente empurrar os protões e aumentar-lhes a energia. Vai acelerar os protões. Portanto, o princípio básico do funcionamento dos aceleradores é este. Usamos campos magnéticos para curvar e cavidades de radiofrequência para acelerar, para empurrar os protões até ao sítio das experiências. Depois, chegando ao sítio das experiências, nós colidimos. Temos um feixe a vir de um lado, um feixe a vir do outro, e colidimos no centro das experiências. É isso que vamos ver agora. Vamos entrar nesta caverna e vamos ver. Vou-vos mostrar à entrada da caverna. Está o sítio por onde entra um dos feixes. Do outro lado da caverna há outro sítio onde entra o outro feixe. E no meio da caverna é onde o feixe se vai cruzar e basicamente os protões vão colidir um com o outro e nós produzimos nova física a partir dali. Está bem? Vamos ver. Eu vou responder esta pergunta, talvez, enquanto o professor está a ir, que é quantos funcionários o CERN tem agora? Eu acho que tem cerca de 7 mil, mais ou menos, pelas últimas coisas que li. Só que nem todos estamos aqui. Portanto, muitas pessoas são colaboradores de universidades, que estão nas suas universidades e usam os dados que nós recolhemos nos nossos territórios. On site, mesmo aqui no CERN, eu acho que somos cerca de 5 mil, espalhados pelos dois campos do CERN e pelas quatro experiências. Mas, pronto, se quiseres falar tu, Pedro, agora que estás aí a ver isso. Olha, estamos a mostrar aqui esta coisa cor laranja que estávamos a ver e depois o tubo, parece que está envolvido num papel de prata, mas não é papel de prata, obviamente. é o, vai lá, nós chamamos em inglês, é o beam pipe, é o cano do feixe, é o cano onde, ou o tubo onde o feixe vai. E, portanto, os protões estão a entrar por aqui dentro, um feixe vai num sentido, e do outro lado da caverna, é como se fosse um espelho, há um feixe que está a entrar no sentido contrário. E no centro da experiência, vocês estão a ver daqui a tampa vermelha da experiência, mas a experiência é maior, no centro da experiência os dois feixes vão-se cruzar e vão, 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 e vão, os protões vão-se fragmentar, vão-se, vão-se partir e vão produzir uma colisão à alta energia de onde vão ser produzidas novas partículas. Vai estar a conversão de energia em matéria de novas partículas. Portanto, o tetor neste momento está fechado, ele é composto, é como se fosse uma grande sanduíche com várias fatias e quando não está a funcionar, nós abrimos as fatias e vamos reparar ou substituir as coisas que precisam de ser substituídas. Neste momento ele está completamente fechado, todas as fatias estão, vai lá, em sanduichadas. Portanto, não dá para ver muito, só dá para ver que há estes dois feixes, os dois tubos a entrar de cada um dos lados, para dentro de uma tampa e lá dentro é que a magia ocorre. O que acontece lá dentro? Lá dentro temos uma série de sensores com diferentes características. Há uns sensores mais internos que vão detectar as partículas com carga elétrica, vão medir a sua carga, vão medir o seu momento e depois segue-se um setor que é um cilindro constituído de cristais que é usado para detectar a luz, que é produzida, fotões. E mais à volta tem um cilindro ainda maior que detecta partículas que têm interação forte, os protões, os neutrões, coisas desse género. E estas tampas vermelhas que vocês estão a ver, elas suportam obviamente o detector, são usadas para suporte, mas são usadas também para fazer o retorno do campo magnético que aqui é criado. Lá dentro há um grande magnético, é um dos maiores magnéticos do mundo, cria um campo de 4 Tesla, que vai ser responsável por defletir as partículas com carga. Vai mandar basicamente partículas com carga elétrica positiva para um lado, carga elétrica negativa para o outro. Também se pode pensar da seguinte forma, vai enviar a matéria num sentido e a antimatéria num outro sentido, está bem? Em cada colisão vamos produzir basicamente tanto a matéria quanto a antimatéria. Agora estamos a descer aqui para o andar inferior. Vocês vão poder ver mais ou menos a altura do detector. Corresponde mais ou menos a um... Imaginem um prédio mais ou menos com 5 andares, é mais ou menos a altura deste detector. Eu tenho duas perguntas, Pedro. Há uma pergunta, as partículas são centralizadas pelo campo magnético? As partículas são? Centralizadas. Eu suponho que elas são feitas colidir naquele exato ponto no centro pelo campo magnético? Ah, naquele exato... Não pelo campo magnético da experiência, mas pelos magnetos do acelerador. Há uns magnetos especiais que são usados antes do feixe entrar na caverna, que basicamente vai focar o feixe e vai fazê-lo colidir o mais perto do centro que é possível. O magnético da experiência em si tem um efeito adverso, porque vai defletir, vai puxar o feixe de protões e, portanto, os cálculos têm que ser feitos de forma a que não desvie de tal forma que os protões saem do centro da experiência. Isso seria algo terrível se o feixe for bater num sítio diferente do centro. Pode ir bater numa parte eletrónica ou num sensor e depois queima completamente o que lá está. Portanto, tem que haver um balanço entre os dois magnetos. Havia outra pergunta, Inês? Sim. Esta é... Quantas vezes é necessário trocar as peças? Quantas vezes? Nós... Da forma como o planeamento foi feito... Portanto, para dar uma escala de tempo aqui... O LHC foi começado a pensar no final dos anos 90 e as experiências também e o planeamento foi feito de tal forma que, de X em X anos, tudo para para nós podermos substituir peças que vão sendo camadas pela radiação mas também para podermos substituir as tecnologias que, entretanto, vão surgindo. Obviamente, as tecnologias que nós conhecíamos no início dos anos 2000 não são as mesmas que hoje temos acesso. E, portanto, mais ou menos em períodos de 3 a 5 anos nós paramos as experiências e durante 2 ou 3 anos está parado e estamos basicamente a substituir aquilo que tem de ser substituído e a tentar ver o que é que ainda se pode salvar daquilo que foi utilizado. Neste momento, a experiência de CMS, o interior foi completamente remodelado. O cilindro que é responsável pela tensão dos protões e dos neutrões foi também remodelado, a parte eletrónica. E daqui, mais ou menos a 6 anos, vai haver uma outra paragem em que nós vamos substituir o que está nas tampas do CMS. Também vai estar completamente queimado pela radiação. Sorry. Ah, e aqui em cima, não sei se dá para ver, nós estamos a ver o poço grande por onde cada uma destas fatias foi descida, está bem? Portanto, está muito escuro lá em cima. Imaginem um poço com 95, 100 metros de altura. Lá em cima está o hangar onde tudo foi montado e depois foi tudo descido por aqui abaixo. Para vos dar uma ideia, a peça central de CMS, que pesam umas quantas toneladas, umas quantas dezenas toneladas, levou um dia inteiro a ser descida até cá abaixo e para ser descida teve que vir um guindaste especial que depois foi reutilizado na África do Sul para construir estádios de futebol para o Mundial de Futebol. Portanto, é uma obra de engenharia notável que envolve o trabalho de muitas pessoas, não só físicos, engenheiros eletrotécnicos, mas também muitos engenheiros de materiais e engenheiros civis para pôr isto a funcionar. O Med vai mostrar aqui uma coisa. O campo magnético é tão intenso que mesmo depois desligado ele deixa os materiais em volta magnetizados. Portanto, estamos aqui a fazer uma pequena experiência. Vamos pôr... Temos aqui uns clips. Clips são metálicos. Aqui está uma peça obviamente metálica e esta peça teve sob a ação do campo magnético, um campo magnético de 4 Tesla e vocês vão ver, eu vou pôr os clips e eles não vão cair porque basicamente o material está magnetizado, está bem? E ele basicamente nós conseguimos... Está? É espetacular. Está? Não é o único efeito adverso. Além dos materiais ficarem magnetizados, os materiais mais internos ficam ativados radioativamente, está? Portanto, é outro dos efeitos adversos é que na parte mais central do detetor e na parte onde há mais atividade radioativa, os materiais ficam ativados e têm que se esperar alguns dias ou às vezes alguns anos para que os decaimentos radioativos atinjam uma taxa mínima e nós precisamos manusear outra vez. formam um bocado de lixo radioativo mas quando está tudo debaixo da terra e a 100 metros de profundidade não há qualquer perigo para as populações aqui em volta. Vamos dar uma volta? É livre. Ok. Eu tenho mais uma questão, Pedro. Não sei se queres uma pausa ou se... Não, estou a receber instruções para mostrar a altura em comparação comigo. Eu também sou baixinho, está bem? Não sou muito alto, mas dá para ver. Ok, Inês, força. A pergunta é quantos novos estados de matéria já descobrimos? Quantos novos estados de matéria? Novos estados de matéria, propriamente, não descobrimos nenhum. O estado de matéria mais exótico que estudamos é o chamado plasma de quarks e gluões, que já tinha sido descoberto noutros aceleradores, mas que hoje em dia aqui no LHC nós podemos estudar com muito mais detalhe. Nós descobrimos uma nova partícula, uma nova força que é provocada pelo bosão de Higgs e é uma partícula fundamental. Mas descobrimos, para além disso, mais de 40 partículas que são estados compósitos, que não são tão badaladas, vá lá na comunicação social, mas que foram descobertas aqui no CERN pelas experiências do LHC. Está bem? Desde 2009 até agora, mais de 40 partículas foram aqui descobertas. A última foi um, nós chamamos um barião, desculpa, um tetraquark, é uma partícula composta por 4 quarks. Não, it's out of battery. Sorry. E foi descoberta no verão e é uma descoberta interessante porque não se pensava que esta partícula poderia existir e nós demonstramos aqui no CERN que ela existe e estamos agora a estudar as suas propriedades. Há uma coisa muito importante que eu não disse. Obviamente, para construir isto tudo, são precisas muitas pessoas. A experiência CMS é uma colaboração com mais de 3 mil pessoas, físicos, engenheiros, etc., aqui a trabalhar, de todo o mundo. Portanto, há colaboração, inclusive a do Brasil, obviamente, há uma participação muito forte do Brasil, Portugal, Estados Unidos, Rússia e países europeus, obviamente. Só para dar uma ideia, estas tampas vermelhas, vocês estão a ver a bandeira do Paquistão, foram construídas no Paquistão. Tenho outra pergunta, Pedro. Qual colisão de átomos de hidrogênio é gerada energia? Se sim, como é que a podemos medir? Como é que a medimos? Podes repetir, Inés, desculpa. Qual colisão de átomos de hidrogênio é gerada energia? Se sim, como a medimos? Quando nós colidimos, seja o que for, nós colidimos à energia que injetamos, está bem? Portanto, a energia vai ser transformada por conservação de energia. Nós não podemos criar energia a partir do nada. O que nós fazemos é, portanto, há a conversão da energia noutros estados de matéria e estes estados de matéria são perdidos no detector. Nós vamos ter que os medir e, portanto, não vamos reconverter em nada. Portanto, estamos a gastar energia, não estamos a produzir mais energia, nem há forma de reaproveitar esta energia, está bem? Portanto, não há forma de explorar fontes de energia, se é isso que estás a perguntar. Portanto, o LHC não é dedicado a isso. É dedicado a transformar a energia em novos estados de matéria. Estados de matéria que nós não podemos ver no nosso dia-a-dia e que teriam existido em instantes próximos do Big Bang, está bem? No fundo, é uma máquina do tempo, estamos a recuar para trás no tempo. Outra questão é se nós conseguimos observar dark matter aqui no CERN, matéria escura, é o que está escrito. Não conseguimos. Isso era espetacular, isso é o que toda a gente anda à procura, matéria escura. Portanto, como talvez vocês saibam e se perguntarem é porque sabem, aquilo, a nossa matéria, a matéria que nos constitui é uma pequena fração do nosso universo, está bem? Cerca de 3, 4, 5%. E a grande fatia é desconhecida, nós não sabemos o que é que constitui a matéria escura, também não sabemos o que é que constitui a energia escura. Mas, teoricamente, se nós estamos a avançar para trás no tempo e estamos a aumentar brutalmente a energia, estamos a aproximar do instante em que talvez alguma desta matéria escura teria sido criada e até à data nós não observamos nada no LHC, ainda temos muitos anos pela frente, pode ser que seja um processo tão raro, tão raro, que precisamos mesmo de muitos, muitos dados e, portanto, só no final, daqui a alguns anos é que poderemos dizer se encontramos a matéria escura aqui ou não. Portanto, é uma das pesquisas fundamentais que realizamos com esse tipo de detectores é procurar candidatos de matéria escura. Nós vamos começando a... Vocês vão subir agora, Pedro? Eu acho que... I think they are coming up. Yes, of course. Inés? Sim? Ah, não. Nós estamos ainda por aqui. Desculpa. Estamos só a combinar uma coisa. Ok. Não sei se tem mais perguntas. Tem uma. Se o Big Bang é o início de tudo? É uma pergunta se o Big Bang é o início de tudo? Sim. É uma pergunta filosófica. Não, não sabemos, obviamente. É uma teoria, é um paradigma da física. Pela relatividade geral do Einstein, é uma conclusão lógica a que se chega, que o nosso universo teria... Se nós passarmos um filme para trás, alguma coisa tipo Big Bang teria acontecido, mas nós não sabemos, está bem? o que sabemos é construir e testar esta teoria, que é aquilo que os físicos fazem, é tentar fazer experiências que testam a teoria. E estas experiências aqui do CERN são uma forma muito concreta de testar a teoria, criando estados de alta energia em instantes muito próximos do Big Bang. com o próximo, 10 levantado a menos 10 segundos, mais ou menos. Portanto, é muito, muito, uma escala de tempo muito, muito, mais pequena do que o segundo, 10 levantado a menos 10, e, portanto, tentamos testar o que acontece quando a natureza se comporta num estado em que todos os constituintes elementares, todas as pecinhas que nos constituem, estão num estado livre. Portanto, é uma forma concreta de estar. Se o Big Bang aconteceu ou não, não sei. É uma teoria e as teorias, obviamente, só têm valor quanto possam ser testadas por uma experiência. Ok, obrigada. Eu agora vou sei falar um bocado da diferença que existe entre o CMS e o Atlas. Como o Pedro também mostrou um bocado, nós temos estes quatro pontos em que existem as colisões. Pedro já falou no ALICE, no LHCB. Nós depois também temos o Atlas. O CMS e o Atlas foram feitos para cobrir um largo espectro de física. Não estamos à procura de algo tão específico como no ALICE ou no LHCB. Só que, por exemplo, estes dois detectores foram construídos de maneiras muito diferentes. Mesmo os seus componentes são muito diferentes, porque no CMS temos um magnet de solenoide, enquanto que no... um imã de solenoide, enquanto que no Atlas temos um toroidal e um solenoide, ou seja, são materiais diferentes. O Atlas foi construído peça a peça na sua caverna, enquanto que o CMS, como o Pedro já disse, foi construído cá em cima num hangar e depois as peças foram baixadas para a caverna. Portanto, todo o software deles e hardware é muito diferente. Só que eles foram construídos para estudar a mesma coisa, ou seja, este wide range of physics, este largo espectro de física e ambos detectaram, então, como o Pedro disse, o bosão de Higgs, aquela partícula e conseguimos estudar mais esta força que era desconhecida e que é algo que dá às partículas a sua massa e se não existisse, então as partículas andavam à velocidade da luz pelo universo, daí ser uma descoberta tão importante para nós e ambos os detectores detectaram esta partícula ou este campo, esta força e como eles foram construídos de maneira tão diferente foi assim que nós soubemos que realmente seria algo a ter em conta. Eu não sei se me consegues ouvir, Pedro? Sim, estamos a ouvir. Consegues me ouvir? Sim, tem aqui algumas questões. se a partir do Big Bang surgiu uma enorme quantidade de energia, qual era a energia atual antes? É para gerar uma dúvida e não uma pergunta e depois será possível um corpo inerte gerar movimento por espontânea vontade? em relação à primeira pergunta o que é que existia antes? Não sei mas nós estamos a pensar um bocado no mundo à nossa escala está bem? No mundo à nossa escala nós vemos o antes e o depois e vemos as coisas conservadas. O mundo à escala microscópica não se comporta da mesma forma que o mundo à nossa escala está bem? No nada no vácuo nós chamamos o vácuo em física não é um nada absoluto é um fervilhar do que nós chamamos de flutuações quânticas há constantemente par de matéria e antimatéria que estão a ser criados e criam-se e depois aniquilam-se está bem? E eles surgem do nada estamos a tirar do zero do vazio estamos a tirar um par de matéria e antimatéria que depois vão voltar a aniquilar numa escala de tempo minúscula e o Big Bang teria sido na teoria teria sido uma flutuação desse género mas a uma escala brutal muito maior portanto não é que antes existisse alguma coisa podia não existir nada em termos físicos pode acontecer nós temos uma flutuação e depois por alguma razão conseguir separar e fazer essa flutuação evoluir e tirar do vácuo alguma coisa está bem? portanto o que é que aconteceu antes do Big Bang não sabemos se não der para testar não é uma pergunta que nós possamos fazer como físicos está? a segunda pergunta fala que era Inês será possível um corpo inerte gerar movimento por espontânea vontade? a resposta é não não é? não se não há uma uma ação externa uma força externa se não há uma ação reação o corpo inerte não pode mudar por livre espontânea vontade o seu movimento não é? nós temos mais algumas questões só que eu não sei muito bem o que é que eu quero dizer há alguma contribuição direta do LHC para o desenvolvimento do ITER atualmente eu não sei o que é o ITER o ITER é o laboratório de explosão eu penso que há essa colaborações mas não não sei explicitar nesse momento há obviamente colaborações a nível tecnológico mas não sei explicitar não sei a que nível é que elas só correm está bem? e depois tem mais uma desculpa que é de onde surgiu a ideia e qual foi a necessidade para criar o acelerador de partículas? ah qual foi a ideia? a motivação principal foi o bosão de ITER portanto nos anos 90 nós começamos a descobrir os chamados mensageiros da força eletrofraca também são os responsáveis basicamente pelos clíneos radioactivos fracos e foi medida aqui no CERN que os mensageiros desta força tinham massa e isso foi uma descoberta espetacular porque até à data os mensageiros das forças da força eletromagnética é o fotão não tem massa também o mensageiro da força forte é o globão não tem massa mas por alguma razão os mensageiros da força eletrofraca o W e o Z tinham massa e a única forma que havia de explicar ou a forma mais convincente que havia de explicar isto era existindo uma quinta partícula chamada o bosão de ITER que basicamente quebrava a simetria disto tudo e a partir do momento em que se percebeu então começou-se a ver qual é que é a melhor forma nós descobrimos o bosão de ITER nós não sabemos em que massa é que está não sabemos como é que ele vai qual vai ser a sua assinatura experimental então a melhor forma que se encontrou foi de construir um acelerador de protões que basicamente os protões estão a colidir sempre à mesma energia mas os protões são partículas não são partículas elementares o que está na realidade a colidir são os constituintes dos protões que levam uma fração da energia e basicamente o que estamos a fazer é um varrimento em energia numa grande escala de energia de forma a garantir que se o bosão de ITER está naquela escala de energia até a escala de energia do estéreo eletrão volta então estes detectores têm que encontrar o bosão de ITER portanto essa foi a motivação principal para a construção do LHC Pedro não sei se queres começar a subir de volta sim estamos a começar a volta se houver uma pergunta se podíamos explicar a criação do protocolo HTTPS sempre ouço dizer que foi por causa da necessidade da comunicação de cientistas estourando no CERN aquilo que eu sei sim foi algo criado para para a partilha de trabalho num grupo muito pequeno do CERN de informática e depois mais tarde é que foi então expandindo expandido ao CERN inteiro e depois num futuro então foi para o mundo inteiro mas começou por ser só algo que era para ser utilizado entre o mesmo grupo de pessoas que trabalhavam juntos portanto foi essa a necessidade sim pronto agora o Pedro vai voltar eu não sei se vocês querem continuar com as questões sorry ah for there ok I was not understanding sorry desculpa Inês estamos aqui a ver a melhor forma de sair sim isso tem portanto o CMS é muito grande tem muitos pisos tem muitas escadas é muito difícil e o Atlas ainda é maior e e as experiências agora até vão vão fechar durante duas semanas para existirem testes certo Pedro? certo sim e depois vamos começar as as colisões mais para o final do ano vamos colidir ainda estás a ouvir? não sim vamos colidir íons pesados e depois começam as colisões de protão protão agora vamos passar aqui outra vez na porta agora é mais fácil para sair nós temos aqui outra pergunta mas também não sei se não é para mim é para ti Pedro não sei se vais conseguir responder se existe algum projeto de fissão nuclear na geração de energia limpa aqui no CERN não aqui no CERN não há provavelmente programas ou programas experimentais para geração de energia alternativa ainda me estás a ouvir? sim sim estamos ah ok eu tenho mais uma pergunta se existe alguma contribuição notável de alguma descoberta na física de partículas com efeitos direitos a fenómenos da mecânica quântica basicamente tudo aquilo que fazemos em física de partículas depende da mecânica quântica porque estamos a distâncias muito mais pequenas que um átomo muito mais pequenas que um protão portanto basicamente é a mecânica quântica e a relatividade do Einstein que contam aqui as coisas comportam-se de forma totalmente diferente e enquanto à nossa escala por exemplo eu e Inês somos duas pessoas diferentes e vocês podem ver a diferença em termos de mecânica quântica a separação entre duas entidades não é tão clara então há a entidade A a entidade B e há a interferência dos dois e todos os dias quando nós analisamos os dados nós vemos isso acontecer está bem basicamente as interferências quânticas estão presentes em tudo eu não sei se cair perdeste-me porque eu estava a seguir agora no elevador sim nós conseguimos ouvir a professora Ana Cecília tem a raised hand eu não sei se ela quer fazer alguma pergunta eu não gostaria de fazer a pergunta eu só queria deixar um aviso geral para os participantes que agora que a gente já está encaminhando para o final que o link para a participação para o certificado de vocês vai estar no bate-papo com o professor Fabio acabou de mandar no bate-papo o link vocês entrem nele para vocês digitarem a presença de vocês tá bom obrigada eles já estão a voltar e daqui a pouco já vão aparecer aqui na mesma câmara que que eu e Zoltan portanto a visita está quase a acabar e não sei se vocês querem fazer umas últimas perguntas o detector estava todo fechado por isso é bastante diferente do que normalmente nós podemos ver aqui é a colaboração do CMS estás aí Pedro nas fotos? nós não conseguimos ouvir vocês estão muted mas eu sei que o Zoltan e a Noemi estão aí já consegue saber? sim não eu estava a dizer eu faltei ao dia das fotos infelizmente não está aqui a minha foto mas é estão a foto de alguns colaboradores de CMS estão aqui pessoas todo mundo como eu estava a dizer e pronto é para dar uma ideia das pessoas são pessoas normais embora com apetências pela física e pela eletrónica mais acentuadas do que tem uma pergunta aqui que é como tirar um estágio no CERN acho que o que é mais fácil é mesmo revisar as pessoas para irem a cern.ch eu estou à procura do site mas existe uma lista onde vocês podem ver aquilo que existe existem muitos estágios para estudantes então está aqui o Pedro já de volta se vocês pesquisarem no Google mesmo no Google CERN all jobs aparece o site com as oportunidades de agora ou podem ver também careers at CERN é só mesmo escreverem no Google jobs CERN e aparece as oportunidades de agora também existem as oportunidades que passam de estágios de pessoas que estão na universidade para estudantes da universidade portanto existem muitas oportunidades por isso vão ver sim ok não sei se querem fazer umas últimas perguntas posso fazer um comentário para fazer um comentário os alunos têm muita dúvida de que se para trabalhar aí você só pode fazer física você tem que fazer física se você não quiser física não tem jeito eu não sei nada de física da minha experiência eu também não sei nada de física aquilo que sei foi mesmo da escola e agora quando ouço o Pedro fazer as visitas eu segui informática e agora trabalho cá já há 3 anos e gosto muito existem muitas profissões aqui vocês podem ver também no website do CERN que existem muitas oportunidades não sei se queres dizer algo posso estar durante os últimos 4 meses eu tive um estudante daí do Brasil ele é de eletrotecnia e veio para cá para o CERN durante estes meses e esteve a trabalhar não tinha nada a ver com física esteve a fazer basicamente a fazer um protocolo de comunicação com um setup experimental e ele adorou e entretanto interessou-se pela física e agora começa a fazer também análise física mas a sua formação de base nem nada de física e agora vai regressar e ir para o Brasil e vai fazer um doutoramento num tema de física não é preciso saber de física é preciso estar interessado por tecnologias e por se envolver e ser criativo é isso que nós colocamos aqui no CERN Bom, acho que essas eram as principais dúvidas só respondendo alguém aqui rapidinho a visita foi gravada depois ela vai ser disponibilizada agradecer gente por terem respondido tantas perguntas os alunos realmente se soltaram a gente tem gente aqui desde 14 anos até 20 e poucos anos então vocês devem ter percebido pelo nível de perguntas que tinha perguntas bem básicas de estudantes jovens perguntas um pouquinho mais avançadas e agradecer por essa disponibilidade em terem respondido ter tirado as dúvidas dos estudantes Obrigado acho que foi um prazer e ainda bem que fizemos perguntas que é por isso que nós estamos cá e mais visitas Muito obrigada Obrigada até a próxima um bom dia tchau tchau